Fala aí galera, pra quem não conhece, aqui ó Faizão Leide Olha o espetáculo que é esse bicho, a cauda dele Ele é muito lindo, cara A gente vai botar agora ele com as fêmeas deles ali Vai soltar ele com as fêmeas dele A gente deixou um pouco separado aí Ele é muito top Olha as cores dele Olha o espetáculo que é isso